E todas as garotas dizem que eu sou bem vinho para um homem branco Isso vai acabar mal para você, confesse e nos poupe do trabalho Eu não fiz nada, ai que Deus me acuda Senhorita Eve, estávamos bebendo e de repente me acusaram de matar alguém Nigel, bebi demais e perdi as minhas coisas Devem estar espalhadas por aí e tem uma faca lá também Será que poderia pegar elas antes dos guardas? Você aí! Silêncio! Beleza, então bora lá, destrua as evidências Tá, temos que nocautear aí quatro policiais Então já vamos nocautear alguns aqui por cima As evidências estão ali do lado, mas vamos nocautear eles aqui Pois está bem mais fácil, né velho? Subir aqui então Cadê? Tá, eu posso nocautear esses dois já aqui, hein Peraí, ó Aqui está perfeito, bora lá Ai, eu não podia matar nenhum policial, eu tinha que nocautear apenas Caraca, velho Pensei que ele iria nocautear e não matar, bora lá de novo Ó, está aqui do lado a parada O problema é que, nossa, tem muito policial aqui Eu não posso matar nenhum Ó, tem um vindo O problema é esse daqui, ó Esse daqui aqui da frente Vamos lá agora Vamos, Ivy Vai, destrói, destrói Boa, conseguimos Um já foi, velho Só faltam dois agora Ou duas evidências, né Eita, quem me viu? Tá, sai já Sai já O próximo está Está aqui, ó Vamos esconder aqui já Vamos, Ivy Tá, caraca Complicadíssimo Ó, tem um aqui do lado Esse daqui está mais fácil, eu acho Passar pra cá Ó, tá amarrando o tênis ali Pula, pula rápido Boa, chegamos Destruir, vamos rápido, Ivy Boa, foi Agora só vai faltar um, velho Está lá do outro lado Velho, ela não usa sempre Essa tirolesa, velho Eu não sei o porquê Porque ela não usa sempre a tirolesa Tá, consegui fugir Agora o outro está ali, ó Bom, eu acho que esse vai ser o mais complicado, hein, velho Vamos passar por cima aqui de boa Ó, o guarda está bem em cima dela Da evidência Quem nos viu, pera Não, não, não Não nos vê Abaixa, abaixa Pronto, pronto Ele vai vir pra cá, né Deixa eu sair daqui Se ele vier daqui, ferrou, velho Não vem aqui, não Não vem aqui, não, mano Eles estão vindo aqui, velho Nossa, por muito pouco, hein, mano Por muito pouco eles não me veem agora Preciso sair daqui rápido Vai, sai fora, mano Sai fora, boa Estão voltando Vamos ver o que eles vão fazer aqui Tá, tem um ali do lado E tem dois aqui Usar a tirolesa Ó, tem uma paradinha pra pular aqui Um cabo, sei lá Vamos descendo esse cabo aqui Boa Deixa eu ver A barra tá limpa? Ah, a barra tá limpa, hein Acho que dá Só é abaixada Abaixa aí, Vi Vamos rápido, vamos rápido Boa, foi Foi, calma Agora Vamos vazar Ah, como me viu Meu Deus Estava camuflado Nas árvores lá Nossa, não consegui destruir Essa evidência Eu jurava que tinha dado tempo Vamos passar pra cá Ó, eles estão subindo aqui, velho Vamos dar a volta neles Pular pra cá Vou tentar de novo, velho Calma, que eles estão ali em cima Vai, mano Desce aí, cara Pudesse assassinar eles, velho Seria bem mais fácil Teria feito já isso aqui de boa Ó, tem um ali Cadê a prova? A prova está ali, ó Acho que dá pra ir, hein Acho que dá pra ir Tem que ficar abaixada aí, Vi Agora vai Vamos, vamos, vamos Boa Agora foi Vazar Tá, ele apitou Mas ele não me viu Esconda o corpo Caraca Caraca Temos que esconder um corpo ainda Tem um corpo ali, ó Pô, não vai ser fácil, hein Tá, onde eu vou esconder esse corpo? Eu não sei, velho Pior que esse guarda não me veja aqui Ó, tem um guarda voltando E tem outro aqui parado Os pés aqui passaram Eu vou lá e pego o corpo Rápido, velho Não, 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 não Ah, que merda Que merda, velho Ficar aqui em cima Será que está de boa? Agora é a hora Pois agora Não tem ninguém ali na frente Esperou ficar anônimo Pera Esse carinha aqui está Está meio desconfiado ainda Bom, bora lá Caraca Não é possível, velho Não é possível Porque a visão deles é tão boa assim Não pode ser Vai, vai, desaparece Mano, mas como ele está me vendo Está tudo amarelinho ali, ó Como ele está me vendo Eu não sei Não, mas quem está me vendo Eu acho que ele está, hein Nossa, tem muita gente aqui agora Esperar um pouco Bom, vou pegar o corpo já Ficar com o corpo aqui Nas costas Agora tem um guarda Lá do outro lado Será que ele vai me ver Se eu passar aqui? Não deveria, né? Pois tem muita gente Na frente dele Boa, passei Passei Tem mais um aqui Não tem como ele me ver, ó Ele está virado Para o outro lado Tem um muro na frente dele Gigante, né? Pô, agora vai dar certo Agora vai dar certo Ai, o cara virou Calma Vou colocar o corpo aqui Pô, tu guarda aqui Me viu Ah, meu Deus Bom, eles me viram Mas sei lá Está meio bugado Está todo mundo com o amarelo em cima Mano Que missãozinha chata, hein, velho Caraca Se eu soubesse Nocautear esses policiais Seria muito mais fácil Muito mais fácil mesmo Só que eu acho que Eu não tenho essa habilidade Com a Ivy ainda Ela só sabe matar O policial vai ficar olhando Para cá Para sempre, né? Ai, caraca Viu? Ele não deveria conseguir me ver Pois tem um muro Na frente dele Aqui, ó Olha que ele está me seguindo Com o olho, velho Tenta passar, velho Vamos lá Eu vou arriscar Ó, podemos ocultar o corpo aqui Boa, velho Porque é mais fácil Pô, mas aqui é um Sei lá Um beco, né? Lá nas plantas Eu já colocado lá Estava de boa Boa Finalmente, velho Fale com o chefe de polícia Cadê esse chefe de polícia? Está ali do outro lado, ó Todo mundo me viu, né? Tudo no amarelo mesmo já Então vou passar correndo por eles Subir aqui Vamos lá Destruí as evidências Escondi o corpo E agora vamos falar com o chefe de polícia Aqui embaixo, ó Aqui, aqui o cara Não, velho É para falar com ele, Eve Não, larga ele Liberta ele Fala com esse cara aqui Mano Mas caraca Que jogo bugado, velho Porra, apertei Para falar com o guarda, mano Ah, meu Deus Por que é tão bugado assim, velho Tava tão bom o jogo Sem bug nenhum Como essas bugadas aqui Tosca Vamos lá Vamos, Eve Caraca Está travando muito, velho Nas paradas Vamos, Eve Vamos, Eve Falar com o chefe de polícia Aqui, dá Ó Falaram Ah, tem que ficar anônimo Meu Deus Que dificuldade, velho Caraca Vai ficar anônimo Mas, velho Como eu vou falar com o chefe de polícia Se eu chego lá perto E zoa tudo Aí, ó Como que eu vou chegar perto ali? Ah, fica anônimo Meu Deus do céu, velho Que coisa irritante, mano Não sei como eu vou falar com o cara Se Está cheio de policial Em volta dele Pô, Unity era bugado Mas não tinha essas paradas, não, velho Caraca Tá Ficamos anônimos E agora? Como eu vou falar com o policial Cheio de policial ali Que eu vou falar com o chefe de polícia Vai, cheio de policial do lado Tentar de novo Não tenho o que fazer A não ser tentar Chegar rápido aqui, ó Ah, velho Fique anônimo Meu Deus Como que pode, velho Ser tão bugado assim Um jogo Pô, e esse é o tipo de bug Que atrapalha, mano Na gameplay, velho Tá vindo guarda Eu não posso matar esse maldito Que raiva, velho Preciso chamar a atenção de todos Tirar todos de perto do chefe Estou sem fumaça também, viu, velho Se estivesse com fumaça Seria muito mais fácil Ó, como eu vou chegar lá perto, velho Me explica, Joe Como que eu vou chegar perto dele Nocautei Beleza Tinha que nocautear ele Só que eu não consigo nocautear Nesse jogo Eu não sei o porquê Que eu não consigo nocautear E outro Eu vou nocautear os policiais Na frente do chefe de polícia também Não tem sentido, velho Ó, só aparece assassinar Não aparece nocautear Esse é o grande problema E olha o que tem de guarda aqui Porra, mas como, velho Sequestramos Dá pra sequestrar Mas nocautear não dá Bom, vou sequestrar eles Colocar eles tudo do outro lado ali Vamos rápido, vamos rápido, cara Anda Anda, mano Ah, agora eu consigo nocautear, ó Como eu faço pra nocautear? Só segurar aqui Eita, bugou Nossa Esse E esse bug, velho Olha esse bug Nossa O policial sumiu, velho Nossa Mano Depois Depois A galera fala que não tá bugado o jogo Olha Eu tô brigando com o fantasminha aqui O que é isso, velho? Tô apanhando de quem aqui? Meu Deus Começaram os bugs, velho Pô, pior que até esse vídeo Estava tão de boa, mano De bug Deixa eu me preocupar com o fantasma aqui agora, velho Eita, nóis Viu, mano? É, velho Assassin's Creed É bom Beleza Mas Ultimamente Tá bem complicado de jogar, hein? Vamos lá Tem que sequestrar aquele outro de novo, velho Não vai ter jeito Tem que sequestrar Esperar que não bug, né? Ó Já, já Mas Eu desço ali Eles já estão me vendo, já Espera ele chegar aqui Eu sequestro ele também Pra ele virar fantasma Ah, como eu faço? Aê Nocautear Agora sim eu consegui nocautear, hein? Finalmente Ah, agora o cara me viu Senta nocautear ele também Não dá pra nocautear assim? Com ele me vendo Não dá pra nocautear Que bom Só te educar a minha aqui, então Pô, onde eu peguei essa fumaça? Que eu não tinha visto que eu tinha fumaça Não pode correr pra sempre Porra, essa aqui Que vontade de matar esse guarda, velho Muita vontade de matar ele Tá, vamos ver se ele vai subir aqui ou não Pelo menos ali, ó Só tem um guarda agora na frente do chefe de polícia Nossa, de onde você veio, cara? Eita Ó, consigo derrubar ele Mas eu não consigo nocautear Acho que não dá pra nocautear com ele me vendo, né? Tá aparecendo outra missão ali De resgatar crianças Enquanto eu faço uma missão Aparece outra Tá fácil não, hein, velho Vou tentar nocautear esse daqui, ó Boa, nocautei a ele Na frente do chefe de polícia Agora finalmente posso falar com você? Porra, finalmente, velho Beleza, finalmente então, velho E olha que essa era uma missão de esconderijo do trem, né? Não era uma missão principal Uma sequência Mas tá então Nigel em direção a Forca Completado E bom, galera Vou ficando por aqui Dê um like Um favorito no vídeo Se você gostou E pra ajudar a divulgação do canal Se inscreva caso não se inscreva É isso Muito obrigado pela visualização E até mais